Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como estampar chinelos O meu nome é Renê, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo Bom, preparei aqui esse pedaço aqui de placa para estar espalhando o primer Olha só, vou estar aqui espalhando nessas placas de borracha 9010 Eu coloquei o primer aqui nessa vasilha e vou espalhando com essa borracha, tá vendo? É um pedaço da própria borracha, gente, eu fiz tipo uma espátula para poder ficar bom para esparramar o primer Aí você vai esparramando desse jeito, é importante passar bem passado, uma camada generosa de primer, tá bom? Aqui nós vamos passar duas camadas, vou passar essa primeira camada em toda a placa Esperar 4 horas para secar e depois passo o primer novamente e deixo de um dia para o outro Aí no dia seguinte eu já posso estampar Essa borracha é 9010 Na 100% você precisa usar uma cola E vou adiantar o vídeo, tá bom? Porque o passo a passo é o mesmo Vou fazer isso em toda a placa Desse jeito vou espalhando bem certinho Para não ficar um lado mais charcado do que o outro Então você tem que ir puxando desse jeito Olha Aqui eu já passei nessa placa todinha E passei também na outra placa Passei nessas duas placas, espalhei o primer Está bem passadinho Vou esperar 4 horas Quando secar Eu venho e passo outra de mão de primer Olha só Aqui eu já estava com uma outra pronta E vou aqui aplicar A película A estampa, né? A estampa eu coloquei assim virada para baixo Aí vou levar aqui na máquina Da estampa Vou colocar aqui o papel teflon por cima Vou ligar ela aqui 100 graus 25 segundos, tá bom? A máquina já está regulada, tudo certinho Aqui quando ficar pronto Ela apeita Só que eu silenciei o vídeo Por causa de som de fundo Para não dar direitos autorais Enquanto fica pronto Eu vou preparando Outra placa Para estar estampando também Esse é o tempo Já deu, tá vendo? Levanto aqui a máquina E está bem quentinho Aqui eu vou tirar A película Essa parte aí de plástico Tá vendo? Que é a parte branca Ela sobe todinha Fica só a película desse jeito Ó, aqui o papel Coloco por cima de novo Novamente 100 graus 25 segundos Abaixou a alavanca É só aguardar Ela apitar E preparo a próxima Enquanto isso Coloco certinho Olho todos os cantos Para ver se não Na hora de cortar Não vai ficar passando Aqui tem umas que eu já preparei Da Lacoste Tá vendo? Tudo certinho Só Esperando para cortar Aqui já finalizou Essa parte Olha só Olha como fica lindo Olha só O tanto que eu já fiz Estou mostrando aqui Para você Tudo direitinho Lembrando que eu não quis Aparecer o meu rosto Nesse vídeo Tá bom, gente? Você me perdoa aí Repetir aqui O processo Mais uma vez Olha só Abaixei aqui A alavanca Aqui está Alguns que eu já Prontei Está no jeito aí Só para Recortar na máquina Lembrando que no canal Tem um vídeo Completo Ensinando Como Cortar Entendeu? Vai ser Vai lá no canal Assistir E já aproveita Para deixar Um like Também Olha só Eu corto bem Assim Quase no tamanho Para não Desperdiçar o material Está vendo? E quando eu corto Dá certinho Aí perde pouco O material Olha, está vendo? A direção A base Mais ou menos Aqui nós já Estamos aqui Para finalizar A parte Das estampas E já já Eu vou estar mostrando Para você Como coloco A tira Tá bom Está se acabando Ali os segundinhos Prontinho Agora vamos Estar Tirando Olha só Só vou puxar aqui do lado Para retirar O papel Vai ficando Desse jeito A película Fica grudadinho Jogo o papel Fora E Coloco O papel Teflon E novamente 100 graus 25 segundos Olha só Olha só Já estamos aqui Quase finalizando Essa parte Aqui da estampa Esse já está Perfeito Vou colocar ali Para secar Eu falo Para secar Gente Mas é Na verdade É para esfriar Porque ele não Está molhado Desculpa aí Gente O erro Tá bom Ali eu estou limpando A placa Mais uma vez Colocando aqui A folha Medindo tudo certinho Para ver se não vai Errar Agora gente Eu adiantei o vídeo Vou frisar aqui A chinela Esse motorzinho Ele faz um barulhinho Tá bom Só que aí Eu silenciei o vídeo E estou falando por cima Para não Dar direitos Porque tinha o som ligado Lá fora Ó Esse é o número 43 44 É importante Você prestar atenção Porque quando você For colocar a tira Você coloca a tira Do mesmo número Tá bom Aqui eu friso rapidinho Mais um ladinho Aqui Finalizando Olha como fica certinho Fazer mais um aqui Com vocês Tá bom Olha só Tá ficando Perfeito Já já Nós vamos estar Colocando as correias Olha só Que lindo Que tá ficando Gente Pessoal Eu vou estar deixando Em breve Porque não vai ser Agora Estou preparando Um grande lote Para Estar abrindo Uma loja Aqui em São Paulo Assim que abrir Essa loja Eu vou estar deixando O endereço Da loja Para vocês Tá bom Então vocês me acompanhem No canal Para você ficar Sabendo Onde vai ser Vai ter Várias Estampas Vai ter Feminino Personalizado Com cabedal Lindos Esses cabedais Que vocês Vêem Enfeitando Aí no canal Tudo vai ter Lá Bastante Chinelo Para você Escolher Tá bom Ó Esse aqui É o lado certo Tá vendo Quando você Passar a unha Ele faz um barulho E ele não vai escorregar Então esse é o lado certo Que você deve cortar O chinelo Tá bom Aqui está as laterais Tudo bem Feitinho Tá bom Agora eu vou estar aqui Colocando a correia No chinelo Aqui eu vou colocar Uma correia branca E depois eu vou colocar Uma correia verde Também Sacou aqui Aí você vai me falar Qual mais combina Tá bom Qual você achou Que ficou mais bonito Dá para me fazer Um lote maior Tá bom Gente Deixa aí nos comentários Falando que você gostou Mais da correia verde Ou da correia branca Essa correia É asa delta Rapidinho Eu faço Não demora Super rápido E super fácil Já já Eu vou estar mostrando Para você Como vai ficar Os dois Aqui eu já estou fazendo O branco Pé direito E pé esquerdo Tá bom Um verde E o outro Branco Eu gostei dos dois Na verdade As duas cores Achei bonita Aqui é o número 4344 Também A correia É o mesmo número Do chinelo Tudo certinho Vê se você consegue Entender Ó Tudo certo Agora eu vou estar Te mostrando Você já deixei nos comentários Qual você gostou Se foi com a tira branca Ou com a tira verde Olha só Gente Aqui eu vou estar Mostrando também Aqui um lote Que eu fiz Tá bom Já estão aqui Fiz um pouco Com as tiras Brancas E um pouco Com a tira verde Também Da tira branca Tá separado Olha só Como é lindo Gente Eu gostei muito Do branco Também Aí pessoal Depois eu ensaco Tudo Deixo tudo Embaladinho Para não pegar poeira Só aguardando O grande momento De inauguração De lojas Se você ficou Até aqui É porque você Gostou do vídeo Se você gostou Já deixa aqui O like Se inscreve no canal E ativa As notificações Para não perder Nenhum vídeo Muito obrigada Por assistir Tchau Tchau